Estou aqui em Santa Lúcia, em Vitória, e eu quero conhecer uma sala de estar e jantar de aproximadamente 20 metros quadrados que o arquiteto Felipe Carpanedo fez e é a primeira vez que eu vou gravar com ele. Esse espaço é aproximadamente 20 metros quadrados, eu estou super curiosa para conhecer, vamos lá? Ei, Felipe, e aí, tudo bem? Jóia? Tudo ótimo, gente, falei lá embaixo, a primeira vez que eu vou gravar com o Felipe. Felipe tem pouco tempo aí de mercado, né, Felipe? Três anos de formado em arquitetura e cinco, oito anos agora em desenho industrial. Olha só, e vamos entrando aqui por esse projeto aqui do Felipe, que eu falei que era uma sala, né, mas eu quero saber um pouquinho mais sobre ele, né, que tem um tempo já de desenho industrial aqui no currículo dele, mas em projetos de interiores, de arquitetura, são três anos e pouquinho. O que você gosta de fazer? Eu gosto de tentar aproveitar ao máximo dos espaços e atender o cliente, tudo o que ele sempre precisa. No nosso escritório a gente pensa no cliente, não no que a gente mais gosta. Penso no que ele vai gostar, no que ele vai usar melhor, como ele vai usar. Então é sempre tentando aproveitar o melhor espaço e aproveitar o dia a dia dele. O que você busca para se inspirar na hora de atender o seu cliente? Normalmente a gente faz uma reunião, mostra algumas referências que a gente tem que já fez, que tem em casa cor, que tem na internet. A gente entende um pouco do perfil do cliente, o que não foi nesse caso, mas a gente costuma mostrar. E depois a gente começa a projetar no que ele gostou, no qual estilo dele. E como é que foi? Como é que ele te procurou? Ele já sabia o que ele queria? Não, ele não sabia, ele não tem empregada, então é tudo por conta dele, ele trabalha o dia inteiro. Então ele chega em casa por volta das sete horas da noite, não tem tempo e não tem disposição para ficar limpando, arrumando. Então o que a gente pensou? Bom, vamos aproveitar o máximo possível e organizar. E como ele não tinha referência nenhuma, ele falou, faz e me mostra que a gente vai conversando. Então, sabendo dessa disponibilidade, a gente foi no nosso caminho, foi no que a gente imaginou que ele gostava, do que ele já tinha no ambiente antes e tentamos agradar ao máximo. O que você conseguiu recuperar ou reaproveitar do que ele já tinha antes para esse projeto novo? A gente usou esse sofá que ele já tinha, então a gente só trocou as almofadas e aquele quadro que ele ganhou de uma artista plástica também, que ele não quis se desfazer. Fora isso, a gente reformou a sala toda e está reformando o resto do ambiente. Agora, no espaço de 20 metros quadrados, você conseguiu fazer aqui bastante coisa, né? Olha só, uma mesa de jantar com quatro lugares, podendo ter um quinto ali na cabeceira, né? Você falou de te gato, tem um sofá bacana, espaçoso, até mesa de centro você conseguiu usar aqui. Essa mesa de centro é bem útil, porque ele gosta de sentar, assistir TV, tomar sua cerveja, então está na mão, tem uma mesa lateral, que ele tem esse apoio. E aquela mesa de quatro lugares que tem uma outra opção para botar cinco pessoas e a gente tem a opção de botar um aparador ainda naquela parede que ainda não chegou no momento. Ainda tem que usar mais para ver o que ele vai preferir, ou o aparador ou a mesa de quinto lugar. Então, como eu disse, é muito do cliente. Eu prefiro esperar ele usar para ver o que ele prefere e a gente faz. Olha só, o teto, fala um pouquinho dessa questão do gesso, né? Também da iluminação que a gente vê aqui que teve um trabalho também, né? Foi bem pensado. O gesso foi uma coisa bem legal. Aqui nesse canto tinha uma cristaleira muito antiga, aquelas cristaleiras que entravam os copinhos por cima, enfim. Então tinha um detalhe aqui da cristaleira que a cristaleira se perdeu no caminho, porque esse eu acho que ele mora aqui há mais de 20 anos. Então esse gesso era todo antigo, todo redondo, tinham quatro níveis. Foi o modelo de tirar tudo do lugar e fazer tudo de novo. Então a gente preferiu fazer essa sanca, unir tudo, um hallzinho de entrada e deu uma diferença bem grande. Ficou bem legal. Ele gostou bastante. Aí a gente tem a iluminação geral, que a gente usa só as fitas de LED. Não precisa acender essas outras iluminações de detalhe, que atende para ele. Ou não, ele quer assistir um filme, ele acende uma luz ali para dar um destaque, ficar mais aconchegante, que atende também. Como é que foi fazer tudo isso daqui? Qual foi seu maior desafio? Eu acho que a parte mais legal foi tentar esconder o pilar que tinha ali, do lado da marcenaria, de um espelho, para a gente dar amplitude e esconder ele de forma que fique legal. Então a gente botou... eu pensei bastante nessa mesa. Tanto que eu e ele compramos o tampo separado, porque a gente não achou do tamanho que queria, do formato que queria. Compramos o pé separado e montamos os espelhos. Então assim, foi a parte que me deu mais prazer de fazer. E você acabou de conhecer aqui um espaço projetado por Felipe, ele que é arquiteto. Essa sala de estar e jantar tem aproximadamente 20 metros quadrados, onde ele fez aqui para um homem que gosta de curtir a casa, gosta de praticidade. E ainda está ali ele que cuida da casa, tá? Então o Felipe não fez nada aqui com frescura, uma circulação boa, né? Com coisas fáceis mesmo para ele arrumar e limpar. Adorei e espero agora gravar os próximos ambientes aí da casa, hein? Vamos gravar, o quarto já está ficando pronto também e a gente já já mostra. Obrigado. 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 Obrigado.